A fábrica hoje tem cinco funcionários no total, onde quatro deles estão envolvidos diretamente na produção, cinco mais eu, né? Desculpa. Então isso, eu vivo de gargalo. Esse ano nós já estamos com 900 mil. Até agora. Até agora, e a previsão é da gente aumentar de 80% a 120% no ano, né? Assim como muitos empreendedores brasileiros que têm equipes pequenas ou empreendem sozinho, o pessoal acaba interferindo no negócio. Eu sou o Nico Batista e fundei a B-Craftsman. Fabricamos acessórios inteligentes que facilitam a sua vida para que você possa viajar sem se preocupar com a segurança dos seus equipamentos. Foquei nesse nicho por ser um fotógrafo e sonhar com o mundo sem esse tipo de perrengue. E lá no início, na garagem da minha casa, aprendi a costurar para conceber o primeiro modelo de mochila. O sucesso tem sido tão grande que estamos trabalhando hoje com uma fila de espera de 10 dias úteis, o que nos faz perder muitas oportunidades. Eu comecei em 2016, só que até então era só eu. Em 2018 para 2019, que eu comecei a tocar a coisa mais séria, que a gente lançou a primeira mochila e tudo mais. Então, você opera desde 2018, ele realmente como uma marca? Me dá o faturamento de 18 para cá, só para a gente entender. Na 2018, a gente faturou quase nada, perto de 200 mil reais. 2019, 320 mil reais. 2020, a gente pula para 540 mil reais. 2021, 1 milhão e 100 reais. Nico, você cresceu muito ao longo desses últimos anos e eu queria saber da tua estrutura. O que tem por trás? É só você ou você tem uma equipe aí? Ótima pergunta, Sandra. Esse é um dos nossos problemas hoje, na verdade. A fábrica hoje tem 5 funcionários no total, onde 4 deles estão envolvidos diretamente na produção, 5 mais eu, né? Desculpa. Então, eu vivo de gargalo, na verdade. Eu consigo despertar o desejo no meu cliente, eu consigo gerar vontade do cara ter uma mochila dessas, mas aí chega na hora de atender, eu tenho um volume tão grande que eu acabo não dando conta. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Vocês já precisaram fazer uma mudança residencial? Vocês se lembram de como foi o processo? Possivelmente com uma cotação demorada, equipes despreparadas carregando e embalando móveis de vocês e ao término da mudança, a quantidade de lixo gerado com pilhas de plástico bolha e muitas caixas de papelão. Pois é, as pessoas não precisam passar mais por isso. Então, pensou mudança? Você chama a Neste. Quanto tempo vocês têm de empresa? Me fala um pouco do faturamento de vocês nos últimos, caso vocês tenham mais de três anos, por favor? Nós temos um ano e meio. Um ano e meio de empresa? Um ano e meio de empresa. Eu vou desconsiderar o ano de 2020 porque o faturamento foi inicial. Então, a gente faturou um milhão ano passado, esse ano nós já estamos com 900 mil. Até agora? Até agora e a previsão é da gente aumentar de 80% a 120% no ano. E quanto que isso deixa de margem? A gente tem de margem bruta 33% e hoje a gente queimou no primeiro ano exatamente o nosso investimento inicial, que foi de 44 mil. E esse ano a gente está no break-even. Então, como a gente está no bootstrap, sem dinheiro, a gente sempre faz investimento. Então, sobrou dinheiro, a gente aumenta nosso estoque. Sobrou nosso dinheiro, a gente aumenta nossas verbas de marketing para o mês seguinte. Em 2016, eu fundei a Saúda Afro. Somos uma marca que cria e fabrica brincos e colares, que respeita os nossos símbolos, que valoriza a nossa estética e enobrece a nossa história. Apesar de parecer um negócio de nicho, a Saúda Afro tem, na sua base de clientes, cerca de 35% de clientes não negros. Criamos produtos com conceitos afrocentrados, mas que podem e devem ser usados por todos. Oferecemos aqui 20% do nosso negócio por 200 mil reais. E aí, tubarões, bora transformar vidas e empoderar com a Saúda Afro? Em 2019, nós faturamos 98 mil reais. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, nós faturamos 162 mil reais. E no ano passado, em 2021, nós batemos o nosso recorde, faturando 115 mil reais. Aí vocês vão me perguntar, essa conta não fecha. Assim como muitos empreendedores brasileiros que têm equipes pequenas ou empreendem sozinho, o pessoal, ele acaba interferindo no negócio. Desde o ano passado, eu praticamente, na parte da manhã, eu dedico a minha manhã à reabilitação da minha esposa. Então, quando eu falo que 115 mil reais no ano passado foi o nosso recorde, foi porque a gente faturou muito com o tempo... A condição que você estava. Com o tempo mais curto, de dedicação ao negócio. Todo vídeo do Shark Tank Brasil é uma aula. Se eu fosse você, eu me inscreveria no canal e não perderia um episódio.